Salve meus amigos e minhas amigas seguidores do meu canal do YouTube Mauro Ventrusculo Alps Hoje estou fazendo um vídeo com uma lista de vinhos que eu mais gosto, uma lista especial E estou fazendo uma comparação dos preços entre 5 mercados, 5 vinotecas lá de Bernardo de Irigoxen Os mercados vinotecas são a Correiro, Vinoteca e Pescaderia, o Mercado e Vinoteca Gabriel, a Vinoteca Imperial, o Mercado Seferino e a Vinoteca Sossa No final deste vídeo eu vou mostrar uma tabela onde eu mostro em qual mercado é mais barato este vinho Vou mostrar qual destes mercados ou qual destas vinotecas tem os menores preços desta relação Muito especial destes vinhos que eu mais gosto e que são vendidos lá no país dos hermanos Assiste primeiro a relação por mercado, por vinoteca E depois no final eu faço esta comparação e dou as minhas conclusões para vocês A primeira lista que eu estou mostrando para vocês é da Vinoteca e Pescaderia Cordeiro Aqui tem uma lista de alguns vinhos especiais que não estão na comparação que eu vou mostrar para vocês Estival de Flores 313 reais, um litro e meio 725 reais O Linda Flor Malbec 236 reais, Linda Flor Chardonnay 109 reais E Purple Angel 435 reais Estes vinhos são um pouco mais caros porque eles são prime Não são tão comprados pelos brasileiros lá em Bernardo de Irigoxen Aqui vem o Piatelli 130 reais O Henrique Foster 159 reais E o Bodega del Fim del Mundo Patagônia 157 reais Um especial blend O Fernet Bueiro Negro 30 reais Esta garrafinha O vinho privado da Jorge Rubio Cabernet Sauvignon Malbec 32 reais cada garrafa O Jorge Rubio Chardonnay Robles privado 32 reais Este vinho Cafajate Sirá lá de Cafajate É um vinho muito simples, bom de tomar todos os dias Tem o Sirá Cabernet Sauvignon 11 reais e 39 centavos Na Cordeiro Minoteca e Pescaderia Olha os Cafajates de novo, Torrontés, Torrontés Dulce O Rosé, o Cabernet Sauvignon Todos eles custam 11 reais e 39 centavos Olha o Pequinhas Producciones 56 reais a garrafa E este Finca Piedra Infinita Pará de Altamira da Azucard 579 reais a unidade E eles têm em caixas com 6 garrafas Aí tem um pequeno desconto Este é o vinho Prime E o título da Azucard 89 reais a unidade O ponto final Naranjo Uma cor muito bonita Laranja 44 reais a garrafa O Donha Paula Rosé 2020 30 reais a garrafa E o ponto final Malbec Rosé 24 reais a garrafa O Luiz de Mosca 2021 48 reais a garrafa O Rosé Lagarde 32 reais a garrafa E o Yamalaja 2022 Rosado de corte 24 reais Na Cordeiro Minoteca e Pescaderia O Mil Demônios Rosé 47 reais a unidade O Rosé Silva Splite Pulenta Estat 66 reais a garrafa E o Susana Valpo Signature 96 reais a garrafa Vinhos muito bonitos No visual O Elenimigo El Cepijo E o Tchacadis Elenimigo 2010 121 reais a unidade E o Elenimigo Guatachari 199 reais Todos eles são Grand Elenigo O Riglos Guatachari Endosa Camernet Frank 79 reais e 90 centavos O Luz Haroldos Reserva do Vale de Uco 32 reais a unidade Luiz Camernet Frank Reserva 58 reais e 90 centavos O Renascer Cabernet Frank 121 reais e 50 centavos O Elenimigo Cabernet Frank 67 reais E o Atchabal Ferrer Cabernet Frank 2020 49 reais e 50 centavos O Salentine Cabernet Frank 30 reais e 90 centavos O Luiz Grand reserva Cabernet Frank 158 reais O Ponto Final Reserva Cabernet Frank 33 reais a unidade O Gran Cabernet Frank Da Pulenta O 11 252 reais O Routine Cabernet Frank 67 reais e 70 centavos O DV Catena Cabernet Cabernet 62 reais Então estes todos foram os vinhos Lá da Cordeiro Vinoteca Pescaderia Ainda vou mostrar para vocês No final uma tabela Com as comparações De todos estes vinhos Em cada um dos 5 mercados De vinotecas Que eu pesquisei Agora eu estou mostrando Para vocês os vinhos E os preços lá Do mercado de vinoteca Gabriel O Mil Dimônios Ritano 94 reais e 45 centavos O Gran Elenimigo 132 reais O Pulenta Cabernet Sauvignon 177 reais O Elenimigo Cabernet Frank 65 reais O Gran Elenimigo 2017 de Agrelo 132 reais O Pulenta Pinono 177 reais O Pulenta Cabernet Frank 81 reais O Gran Elenimigo 2017 de Agrelo 132 reais Pequinhas Producciones 61 reais O Angélica Sapata 94 reais O Gran Elenimigo Agrelo 132 reais E o Nicola Catena Parcela 147 reais O Angélica Sapata Merlot 82 reais O Angélica Sapata Cabernet Frank 71 reais E o DV Catena Cabernet Sauvignon 85 reais O DV Catena Cabernet Com Malbec 32 reais O DV Catena Malbec Malbec 53 reais Lá no Mercado Lá no Mercado 2022 2022 41 reais E 67 centavos No card A O título Zucard 116 Luiz de Bosca De Sangre Malbec 59 reais Luiz de Bosca Sorrinhon Blanc 34 reais 34 reais O Luiz de Bosca Malbec 34 reais O Salentine De São Pablo Malbec 114 reais Aproximadamente O Renascer 67 reais Malbec O Renascer Rosé 45 reais E o Ponto Final 25 reais O Moquita Marta 52 reais Um blend O Losaroldos Cabernet Frank 39 reais O Losaroldos Reserva 30 reais Com 28 centavos Os Cafajate Malbec Torrontês Todos eles 16 e 39 Não menos o Malbec Que é 33 reais O privado Cabernet Sauvignon Da Jorge Rubio 28 reais E 33 centavos Tanto o Cabernet Sauvignon Quanto o Cabernet Frank O Rigloss Grande Cabernet Sauvignon 29 reais O Rigloss Malbec 29 reais O Amalaja Corte Único 122 reais Esse Amalaja Rosinha E o Azul 19 reais 78 centavos 20 reais Aproximadamente Cada uma O Amalaja Blanco De Blanc O Amalaja De Corte 19 reais 20 reais O Rosinha E o Azul Também Vocês já sabem Que são 19 reais 78 centavos 20 reais E aí eu mostrei A relação De vinhos Lá Da O Mercado E Vinoteca Gabriel Agora eu estou mostrando Os vinhos Lá da Vinoteca Imperial Angélica Sapata 73 reais Angélica Sapata Merlot 93 reais Angélica Sapata Cabernet Frank 71 reais 50 centavos O Almanegra 71 reais E o DV Catena Malbec Malbec 58 reais DV Catena Camerlé Malbec 44 reais 50 centavos O DV Catena Chardonnay 57 reais O N inimigo Malbec 71 reais E o grande inimigo 135 reais O concreto Malbec 122 reais O Zucard A Malbec 40 reais O Zucard Q Cabernet Frank 70 reais E o Luiz E o Luiz De Bosca 32 reais O Malbec O Luca Besso De Dante 115 reais O Malbec Das 4 Mulheres 248 reais O La Flor 27 reais 70 centavos O Rosês Silva Splat 75 reais E o Nicolá Catena De Parcela 160 reais O La Espera 12 47 reais O Luiz De Bosca De Sangre 32 reais O DV Catena Cabernet Malbec 39 reais O DV Catena Malbec Malbec 59 reais 50 centavos O Morquita Morte Blender De Tintas 56 reais 60 centavos O La Linda Todos esses La Linda 23 reais 50 centavos E o Covelier De Los Andes Grande Malbec 240 reais 75 centavos Aqui o Campari 32 reais O Whisky Jack Daniels 120 reais O Aperol 35 reais 40 centavos E o Fernet Branca 52 reais 40 centavos O Litro O Alma Negra 68 reais 70 centavos O Caiquem Mai 48 reais O Atchaval Ferrer 51 reais 40 centavos O Malbec O Pequinhas Producciones 59 reais E o Latitude 33 20 reais 30 centavos Então eu mostrei pra vocês Todos esses vinhos Da Vinoteca Imperial Da Vinoteca Imperial Cabernet Sauvignon 45 reais E o Tito Zucar De 167 reais O Concreto 158 reais O Card Que Cabernet Sauvignon 88 reais E o Alma Negra 72 reais Aproximadamente O DV Catena Cabernet 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 116 reais O DV Catena Chardonnay Chardonnay 92 reais O DV Catena Malbec Malbec 116 reais E 34 centavos O Angélica Sapata Malbec 176 reais O Catena Sapata Malbec Malbec 116 reais E 34 centavos O Angélica Sapata Cabernet Sauvignon 123 reais Aproximadamente O Salentine Reserva Malbec 45 reais O Renascer Malbec 77 reais E o Rosé do Renascer Também 77 reais O Ponto Final Cabernet Frank 22 reais O Ponto Final Ali 30 reais O Mojita Muerta Blend de Tinta 61 reais 59 centavos O Privado Chardonnay 35 reais 56 centavos E o Privado Malbec E o Cabernet Sauvignon Também 33 reais 56 centavos O Pequinhas Producciones 110 reais O Gran Polenta Malbec 245 reais E o Polenta Cardonet 55 reais Polenta Cabernet Frank 81 reais Los Aloudos Estat Cabernet Frank 42 reais E Los Aloudos Estat Bonada 22 reais Latitude 33 Cabernet Frank 23 reais 71 centavos Los Aloudos Estat Cabernet Frank 42 reais Cafajate Cabernet Sauvignon 17 reais Los Aloudos Reserva Malbec 29 reais 29 reais Pirata Mil Demônios 54 reais E o Coucha Kid Mil Demônios 88 reais E o Lucifer 140 reais E 31 centavos Polenta Número 3 81 reais O Polenta Cabernet Frank Número 10 245 reais E o Polenta Chardonnay 55 reais Pequinhas Producciones 111 reais O Polenta Malbec 245 reais E o Polenta Chardonnay De novo 55 reais Então estes foram os vinhos Da minha relação E os preços Lá do mercado Seferino De Bernardo de Ligocha Agora na tela para vocês Os preços do mercado Da Vinoteca Sossa O Gran Malbec 183 reais O 10 O 16 180 reais O 11 180 reais E os 7 213 reais O Polenta Gran Corte Todos eles Gran Malbec Gran Meroy Gran Cabernet Frank O Polenta De novo Rugland 69 reais E o Polenta Pinot Gris 75 reais Da Vinoteca Sossa O Lucabeço Odedante 142 reais E o Pequenas Producciones 74 reais E tem também O Luca Old Wine Malbec 94 reais O Luiz 138 reais E 89 centavos Todos eles Salentai Númina Petit Verdot 44 reais O Lalinda Todos eles O Rosé O Tinto 25 reais Malbec Brad Blend Todos eles 25 reais O Los Alondos Reserva Malbec 31 reais 12 centavos O Los Alondos Estat Malbec 19 reais E o Latitude 33 18 reais O Routini Chardonnay 76 reais O Routini Malbec 47 reais E o Routini Cabernet Sauvignon 58 reais O Atiaval Ferrer Malbec Mendoza 83 reais O Atiaval Ferrer Quimera 222 reais O Atiaval Ferrer Lujane Cuxo 283 reais E o Zucard Bonardo 27 28 reais O DV Catena Cabernet Frank 100 reais O DV Catena Salta Malbec 83 reais O DV Catena Cabernet Sauvignon 87 reais E o DV Catena Malbec Malbec 61 reais 67 centavos O Elenimigo 72 reais O DV Catena Cabernet Malbec 40 reais Aproximadamente E o DV Catena Malbec Malbec 62 reais Aproximadamente O Elenimigo 72 reais 23 centavos O Angélica Sapata Cabernet Sauvignon E o Chardonnay 75 reais O Mil Demônios Samurai 94 reais O Mil Demônios Outros dois Mil Demônios Ali 56 reais O Mil Demônios Ritano 94 reais E este Mil Demônios Sem Reglas 94 reais E 45 centavos O Alma Negra 72 reais O Atiaval Ferrer Quimera E Bela Vista 250 reais O Atiaval Ferrer Mirador 97 reais O Malbec Das Quatro Mulheres 233 reais O Nicolá Catena De Parcela 178 reais O Angélica Sapata Merlot 78 reais O Angélica Sapata Cabernet Sauvignon 74 reais E o DV Catena Chardonnay Chardonnay 52 reais O Concreto Zucar De 128 reais O Alma Negra X Aquele Mistério 70 reais O El Inimigo Malbec 67 reais E o Bonarda Também 67 reais O Luca Old Wine Malbec 184 reais E o Luca B. Soldedante 145 reais O Luca Pinono A 89 reais E o Morquita Amor Tablet De Tinta 56 reais O Luiz de Bosca 31 reais O Malbec 36 reais O Cabernet Sauvignon E o Bonarda 28 reais E o outro Malbec Statt Também 28 E o La Linda Todos eles 24 reais Todos podem ser Comprados lá Na Vinoteca Sosa de Bernardo De Inigo Xen Agora eu estou Mostrando para vocês A lista Destes vinhos Que eu fiz As comparações Vejam vocês Que tem A Vinoteca Cordeiro Gabriel Vinoteca Imperial E Vinoteca Seferino E a Vinoteca Sosa Esses que estão Em amarelo São os locais Lá de Bernardo De Inigo Que apresentam Vinho De menor preço São comparações Do mesmo vinho Em 5 Mercados Ou Vinotecas Tem muitos Que só tem Em 2 Ou em 3 Ou em 4 Mercados Ou Vinotecas Vou falar para vocês Só esses Que tem Em azul O Atchal Ferrer Mais barato No Imperial O Alma Negra Mais barato No Gabriel O Angélica Sapata Mais barato No Imperial O Angélica Sapata Mirro Mais barato No Gabriel O Angélica Sapata Cabernet Frey Também No Gabriel O Angélica Sapata Cabernet Sauvignon No Sosa A Vinoteca O Amalaja Rose No Gabriel E o Cafajate Cabernet Cabernet Sovignon Lá no Cordeiro Todos eles Praticamente Mais baratos Lá no Cordeiro O DV Catena Cabernet Cabernet Na Cordeiro O DV Catena Malbec Malbec Na Imperial E o Cabernet Malbec Também Na Imperial DV Catena Reserva Cabernet Sauvignon Lá na Sosa A Vinoteca Bonarda Bonarda Também Os Osalos Malbec Reserva Lá no Ceferino Luka Besso De Dante Na Imperial E o Luiz De Bosca Cabernet Sauvignon Também Na Imperial Lá linda Todos Mais baratos Na Imperial Latitude 33 Também O Moquita Muerta Blend Lá no Gabriel Pequinhas Producciones Lá no Cordeiro O Privado Chardonnay Na Rory Rubi Da Cordeiro O Privado Cabernet O Zuccard da Pará e da Altamira O Zuccard da Pará e da Altamira Vimos aí que resultaram 12 vinhos mais baratos na Cordeiro Na Gabriel 20 vinhos mais baratos Na Imperial 10 Na Seferino 5 vinhos mais baratos E na Sosa 13 vinhos mais baratos A que deu mais baratos continua sendo a Gabriel em primeiro lugar Em segundo lugar deu a Sosa Vinoteca Em terceiro lugar a Cordeiro Vinoteca e Pescaderia Em quarto lugar o Imperial com 10 vinhos E a pior delas com preços mais altos Foi lá no mercado Seferino Só 5 vinhos mais baratos do que todas estas vinotecas e mercados Que eu listei para vocês Então pessoal mostrei para vocês estes 5 mercados e estas 5 vinotecas E os preços dos vinhos da relação de vinhos que eu mais gosto Espero que vocês tenham gostado desta relação E dos preços que estão à disposição Para que possam fazer as suas pesquisas Se você não é inscrito no meu canal do Youtube Se inscreva, deixe o seu joinha Deixe o seu comentário Daí o seu incentivo para que eu continue Indo lá a Bernardo de Nigoche Indo a São Pedro fazer as minhas pesquisas E colocar à disposição de todos nas minhas redes sociais No meu canal do Youtube e no Instagram Um abraço a todos Tchüss